Fala galera do Podio Calejado, sejam bem-vindos para mais um episódio. Nós estamos na nossa jornada sobre as eleições municipais. E dessa vez nós temos aqui uma figura ilustríssima que vai estar com a gente. Não esquecendo também que este programa é em parceria com o PLJ e também com o PL da região metropolitana de Jundiaí. Os nossos apoiadores culturais é o consórcio de mídia que tem o Itupéva Agora, o Coisas de Itupéva, a Voz da Região e o Pop TV de Várzea Paulista. Portanto, estamos felizes por ter vocês aqui. E hoje eu tenho aqui na minha bancada, mais uma vez me acompanhando, o querido Donário. Donário, seja bem-vindo aí. Mais uma entrevista, né professor? Entrevistamos aí o prefeito de Cabreúva, o Mangine. Foi uma entrevista muito boa. Entrevistamos o Simar Poli, candidato pelo PL de Itupéva. E agora a gente vai receber o doutor Tenegon. É isso aí. Candidato a prefeito de Jarinu. Seja bem-vindo, doutor. Olá, minha gente. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui disponível para contar algum pouco da nossa história e dos nossos projetos lá para a cidade de Jarinu, que a gente tanto ama. Que maravilhoso. Obrigado, doutor Tenegon. Obrigado também ao Matheus, que é o assessor do doutor, quem viabilizou para que ele estivesse aqui hoje. Vamos à biografia do nosso convidado. Bom, doutor Tenegon, pediatra, neonatologista, jundiaense, filho de Nadir Luquine e Antenor Tenegon. Passou toda a infância ali na ponte São João, muito próximo daqui. Empresário, gestor de saúde, pai de cinco filhos, três já são doutores na área da saúde também. Foi diretor de diversos, diversos hospitais. Foi coordenador também de diversos projetos. Secretário de saúde por Jarinu, secretário de saúde também em Americana, entre outros prêmios que recebeu aqui ao longo do programa, ele vai contar para a gente. Bom, o interessante seria, doutor, começar mesmo. Quem é você? Deu para perceber que você tem o nome tradicional de Jundiaí, Luquine. Tem outro nome tradicional, Tegon também. Conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Então, eu nasci aqui em Jundiaí, fui criado aqui em Jundiaí. Eu só saí de Jundiaí quando eu fui fazer a faculdade, que foi no estado do Rio de Janeiro. Eu nasci aqui na Ponte São João. Meus pais eram donos de um pequeno comércio ali na Rua Carlos Gomes. E eu nasci dentro do trabalho. Minha mãe e meu pai trabalhavam juntos. Estudei na escola primária ali na Ponte São João, na escola paroquial. Depois eu tinha na minha época a admissão, que chamava, que a gente prestava uma prova para ir para o ginásio. E aí, na admissão, eu passei e fui estudar no Instituto de Educação Experimental Jundiaí, aqui no Retiro, no bairro do Retiro. Aí, na segunda série, eu me transferi para uma escola, que é a Ana Paz, lá na Ponte São João, bem perto da minha casa. E aí, continuei até terminar o colegial no Colégio Ana Paz. E aí, quando chegou a época do vestibular, eu comecei a conviver com os amigos que estavam fazendo pré-vestibular. E a minha ideia, a princípio, era fazer engenharia, fazer alguma coisa ligada mais com a área de construção. Mas, quando eu fui para o cursinho, eu vi que eu tenho uma irmã mais velha que eu, e ela fazia medicina, já era formada em medicina. Mas, pelas características da minha irmã, eu imaginava que eu não teria aquele perfil de ser muito estudioso, sentar e passar a hora sentado. Eu já era muito mais extrovertido, eu gostava de passear, festa. Eu sou músico, eu gosto de tocar piano, sanfona, acordeon. Minha professora de música foi a da professora Janete Ferreira Prado, lá na Avenida São João, e eu aprendi com ela acordeon. O piano, como existia um piano lá em casa, eu, pela facilidade do acordeon, eu acabei desenvolvendo atividade no piano. Piano eu nunca fui na escola, não. Eu pegava os métodos e fui praticando. E eu fui mais para as músicas populares. Minha irmã já era mais música clássica, que era o normal. Aí fiz a parte teórica da teoria musical no Conservatório de Jundiaí, que existia aqui no fim da Rua do Rosário. Fazer uma enciclopédia da história. Não, imagina. Ali a gente praticamente, eu falo assim, tudo o que eu consegui foi por conta da educação que eu tive nas escolas. E na nossa época, na minha época, era escola pública. Os professores maravilhosos eram a nossa referência. Nossos pais eram pessoas simples, que trabalhavam muito e não estudaram. E aí eles obrigavam que a gente estudasse. E as referências que eu tive, que me desenvolveu, foi justamente os professores. Aí eu trabalhei, como eu queria fazer engenharia, eu trabalhei como auxiliar de topografia, numa empresa que estava desenvolvendo esse sistema aviário de Jundiaí, na década de 70, 78, por aí. Aí que eu comecei a entender o que seria engenharia. E eu achei que não seria aquilo que eu queria. Eu não queria ficar em escritório, eu queria ter uma vida mais aberta e tal. E quando eu fui fazer o cursinho, eu vi que existiam colegas lá que tinham praticamente uma vida igual a minha e que iam fazer vestibular de medicina. E aí eu comecei a ver que seria possível ter uma vida normal, passeando, estudando, brincando, tocando, piano, sanfona. Mas sendo médico. E aí eu fui e prestei os vestibulares. Na primeira vez que eu prestei, eu ainda estava com o colegial não ter concluído. E eu passei na primeira fase de um vestibular. E aí eu fiquei desesperado para poder passar. Aí eu comecei a estudar um pouco mais. Mas sempre assim, eu tenho uma facilidade muito grande de adquirir, de memorizar. Então eu assistindo bem uma boa aula, eu consigo depois desenvolver. Não precisa ficar muito em cima de livro. E realmente eu passei no vestibular e eu sempre quis morar fora de Jundiaí. A gente era muito preso na cidade, a mãe, o pai, muito rigoroso. Aí eu fui para essa vestibular no Rio de Janeiro, que era um lugar que eu sempre tive vontade de morar, de ver. Eu acabei passando no vestibular do Rio. E aí eu estudei na faculdade, na Universidade de Vassouras. Hoje antes era uma faculdade isolada. Me formei e aí eu fui vendo que a vocação é uma coisa que se cria. A gente vai se moldando. E, graças a Deus, eu sou muito feliz como médico. Eu sou vocacionado para essa atividade por gostar de pessoas. Quando eu atendo meus pacientes, desses 40 anos que eu vou fazer agora no fim do ano como médico, 35 anos, eu me dediquei exclusivamente à saúde pública. Uau! Cinco anos eu trabalhei na iniciativa privada, mas a saúde pública me realiza mais, né? Porque mesmo eu tendo um conhecimento técnico muito exigente por mim mesmo, trabalhei em duas universidades como professor, né? Foi na Universidade de Alfenas, fui chefe do departamento de pediatria lá e depois eu fui para Goiás e trabalhei na Universidade de Rio Verde. E nessas duas escolas, né, eu sempre vi que o mais importante é ser útil à sociedade e principalmente das pessoas que precisam, não daquelas que podem pagar. E assim eu formei esses 40 anos de atividade médica. É muito tempo, né, doutor, daria para o senhor que já está aposentado na área, inclusive, né? Dá para perceber que o senhor ama mesmo. E dentro desse inteirinho, né? Por que pediatria? Então, a pediatria foi assim. Também não foi uma coisa que eu apaixonado, pegar nenenzinho no quadro quando era criança, não. Eu tinha a minha irmã mais velha e eu, nós somos só em dois irmãos. A pediatria aconteceu. Quando eu terminei a faculdade, eu prestei várias provas para a residência médica, que é para que a gente faça a especialização, né? E eu prestei cirurgia, eu prestei ginecologia, eu prestei cirurgia geral e tal, e pediatria. Um cunhado meu, na época era pediatra, e eu falei, ah, vou prestar pediatria. E eu passei na residência de pediatria. Eu sempre fui muito prático, gosto de mexer com as mãos e tal. Então, para mim, teoricamente, a minha habilidade é cirúrgica, né? Eu sempre fiz muita parte de cirurgia e tal, mas eu acabei, já que eu passei na pediatria, eu vou continuar fazendo pediatria. E eu pensei, faço depois cirurgia, né? E apareceu para mim oportunidades imensas na pediatria. E aí, quando eu terminei a pediatria básica, que chamava pediatria e puricultura, puricultura é o cuidado da criança normal, né? Que é o crescimento e desenvolvimento. Aí, surgiu o primeiro grupo para fazer neonatologia, porque, na época, foi isso em 85, em 4 que eu me formei, 87, isso aí. Aí, abriu o primeiro grupo de voluntários para fazer neonatologia, que era o bebê de 0 a 28 dias. Para você ter uma ideia, naquela época, década de 80, fim da década de 80, não existia nem respirador infantil. A gente adaptava os respiradores de adulto para criança. E aí, nós começamos a fazer de uma forma voluntária, e eu acabei pegando uma habilidade muito grande com neonatologia. E aí, eu participei desses grupos de estudos, né? E assim foi. Prestei a primeira prova de pediatria, fiz o TEP, que é o Tito Especialista em Pediatria, e depois prestei o neonatologia, passei também no NEO. E outras especialidades foram surgindo, conforme o lugar que eu trabalhava, né? E a saúde pública, ela veio de uma tendência, porque toda vez que a gente observava um professor emérito, ele tinha formação em saúde pública, além da especialidade básica. E eu acabei fazendo o curso de saúde pública na Universidade de Ribeirão Preto, para ter embasamento técnico e científico associado para o bem-estar, né? A saúde pública, eu digo que é a saúde no atacado. E a saúde, por exemplo, a pediatria, é no varejo. Você atende aquele paciente, né? Quando você associa as duas, você faz uma saúde coletiva de qualidade, né? E é o que falta, realmente, até hoje no nosso país, né? Realmente, né? Realmente. E, doutor, quando o senhor teve o sentimento de entrar na política? Conta essa história para a gente. É, o médico, como eu, o médico vocacionado, eu digo é que gosta do que faz, ele está fazendo uma atividade política, mesmo atendendo num consultório. Por quê? Você ouve a mãe, você vê a carência da família, você vê a necessidade do paciente, então você acaba tendo um contato muito grande com o político que está no executivo, principalmente. E também, eu participei muito na época que foi implantado o Sistema Único de Saúde. Existia antes o SUDES, que era o descentralizado, né? Tinha o INPS, depois o SUDES, depois o SUS. E isso fez parte da minha adolescência, na minha atividade médica, né? Que foi a implantação do Sistema de Saúde, que foi baseado no sistema inglês, né? Que é do Reino Unido. E que foi aprimorado no Brasil. Sou um defensor ferrenho do SUS, porque eu acredito que a saúde, ela é um direito da pessoa, não do beneficiado por ter dinheiro, e sim daquele que precisa. E a gente sabe que a saúde pública bem feita, ela resolve 92% dos problemas de saúde, que é a atenção primária. A secundária, que é aquela um pouco mais evoluída, que precisa de um procedimento mais específico, é menos de 4%. E aquela que é a terciária, que é a super, em especial, né? Que é aquela da UTI, do transplante, essa é uma fatia muito pequena da população em geral. Desde que a primária seja efetivamente feita. E o SUS preenche a todos esses requisitos. Você vê, por exemplo, alguém fazer um transplante de fígado ou de rim por um plano de saúde, não vê. Uma fortuna, né? Não, não tem. É plano de saúde, não. É o SUS que banca. O SUS terciário. Então, toda pessoa que imagina assim, ah, eu tenho um plano de saúde e não uso o SUS, usa sim. Ela faz uma vacina no pronto-socorro, no posto de saúde, que vem o recurso do SUS. Então, quer dizer, todos nós, como cidadão, pretencente ao país, tem parcela no SUS. Agora, por exemplo, o que que falta para que o SUS seja extremamente eficiente? Falta as leis complementares. Por exemplo, hoje no Brasil, 200 milhões de habitantes, vamos falar esse número redondo, 70 milhões têm plano de saúde. 70 milhões. Essas pessoas são atendidas pelo SUS, muitas vezes, num acidente, num pronto-socorro. Esse plano de saúde remunera o SUS? Não. E o que acontece? Eles acabam ficando com a parte boa, que é a consulta eletiva, mas aquela da urgência cai nas costas do SUS. Mas existe, na formação do SUS, a remuneração do SUS pelos planos de saúde. E existe uma tabela própria, que se chama a tabela TUNEP. Você pode se atender no SUS, porém, o plano de saúde remunera o SUS por ter atendido um segurado dele. Então, quer dizer, as leis complementares ainda não são efetivadas. Então, os planos de saúde lucram, porque não é cobrado deles a parte que teria que ser cobrada, inclusive das vacinações que todo mundo faz. E as melhores vacinas estão nos pós-saúde, estão no SUS. A gente fala a favor de todas as vacinas, indiscriminadamente, desde que elas sejam extremamente estudadas e comprovar a sua eficiência. Vamos vacinar as crianças. Interessante, né? O doutor, olhando também sobre esse aspecto de saúde, dá para perceber que o senhor é um homem que tem propriedade no que fala, é uma autoridade, né? Com relação a Jarinu, o que o senhor vê e como o senhor enxerga hoje a saúde em Jarinu? A saúde em Jarinu, infelizmente, é uma calamidade pública, vamos dizer assim. Por que uma calamidade pública? Porque a cidade, ela, no decorrer dos anos, ao invés dela galgar degraus de evolução, ela foi fazendo ao contrário, ela foi evoluindo. Nós tivemos iniciativas em Jarinu com a implantação do Programa de Saúde da Família, que foi na minha gestão que a gente implantou o Programa de Saúde da Família. Nós criamos o Programa de Saúde da Família baseado na experiência que eu adquiri quando eu morei em Goiás. Nós fizemos lá em Goiás, eu trabalhava no Grupo Perdigão, na época, não era aí BRF, era só Perdigão. Perdigão se transferiu para o Centro Aéreo de Goiás e montou o Projeto Buriti. E o Projeto Buriti, existia a transferência de famílias do Sul para cuidar dos aviários e das entidades lá de suínos que iam ser produzidos em Goiás. Por que Goiás? Porque lá é onde se produz grãos, trigo, milho, soja, que é a base da ração. Então, o transporte ficaria caro, então fizeram em Goiás e ali, hoje, um dos maiores polos de desenvolvimento do país. Essa aí, eu estive lá na década de, final da década de 90, início da 2000. Nós ficamos lá seis anos e a minha parte na Perdigão era justamente a, era diretor de saúde assistencial, quer dizer, dos funcionários e famílias. Chegamos a ter um plano de saúde de autogestão da Perdigão, era maior que a Unimed da cidade, para você ter uma ideia. Nossa! Começamos com duzentas e poucas famílias e chegamos a quinze mil. Essas famílias eram rurais, muitas delas, e elas tinham núcleos de colonização que a gente falava. E aí foi criado o PSF, Programa de Saúde da Família, para aquele núcleo de colonização. E foram cinquenta e poucas equipes. E a gente, a Perdigão, construiu por saúde, equipava, e a prefeitura punha o médico e o dentista para cada três núcleos e a assistência ficou muito bem feita. Aquilo foi um modelo que foi copiado pela época pelo ministro que era o Raul Jugeman, que era o ministro da Reforma Agrária. Foi uma coisa que chamou muita atenção. Aí logo eu voltei para Jundiaí e eu trabalhei aqui em Jundiaí, na Vila Ana, fui trabalhar como médico de família. Mesmo sendo pediatra, eu estava voltando para cá e eu queria, através da minha profissão, continuar tendo uma atividade boa. Comecei a trabalhar como médico pediatra nos hospitais, mas eu fazia uma boa parte do meu dia no Programa de Saúde da Família. Quando eu fui para Jarinu, aí eu comecei como médico pediatra, fui nomeado como secretário de saúde e aí nós fizemos um projeto de saúde da família baseado naquilo lá. Era um projeto bem menor, que ia começar com oito equipes, mas dentro daquela norma em que os agentes comunitários eram as pessoas mais importantes do projeto. Eles seriam a porta de entrada ao SUS. Esse agente comunitário deveria ser morador do bairro que ele seria responsável. No nosso projeto ele seria responsável por 150 famílias, independente do número de pessoas daquela família. Aí ele identificaria quantas crianças tinham, quantas gestantes tinham, quantos idosos, quantos saudáveis, quantos diabéticos e quantos hipertensos. Esse 150 era a responsabilidade daquele agente. é que aquele agente teria que ser treinado, nós treinamos, para cada vaga a gente treinava três. Você multiplica isso por sete e cada equipe, 150 e tal, você tem um recenseamento praticamente semanal dos seus doentes. Você vai fazer uma festa, o que você faz? Você pergunta, quem vem na festa, não é isso? Então vem lá, vem 20 pessoas, aí você sabe quando você vai comprar de carne, quando você vai comprar de cerveja, quando você vai comprar de refrigerante. Encontamento, que é importante. Na saúde é a mesma coisa, você só vai tratar o diabético se você souber quantos têm. Você só vai tratar os hipertensos quantos têm. Você só vai tratar as crianças quantos têm. Você só vai tratar as gestantes sabendo quantas estão grávidas. Se você não tem esse número, é que nem se fazer uma festa e não saber quantos convidados vão. Exato. Então baseado nisso, você vê, o arroz com feijão feito bem temperadinho, ele vai bem. Hoje você não tem estatística nenhuma. Então quando nós sentamos e fizemos o projeto que desembocou que eu seria o candidato a prefeito, foi justamente baseado nas atenções primárias e básicas do programa Saúde da Família. Muito bom. E eu acredito que com isso a gente coloque a cidade nos trilhos. Medidas paliativas ou pontuais, a gente chama de assistencialismo. Você precisa de uma cirurgia ou arruma a cirurgia para você. Você quebrou o braço ou arruma o problema. Isso não funciona na saúde pública. A saúde pública é que nem você ter o bombeiro para ter um incêndio e se tiver um incêndio ele está pronto para atender. Você não paga bombeiro por incêndio apagado. É a mesma coisa em saúde. O potencial de uma cidade deve ser estudado cientificamente. Não por heroísmo ou por atividades Ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Então, quer dizer, falta gestão. Você não consegue atender os seus convidados numa festa se você não sabe o número que tem. Se você sabe, você vai comprar relativamente até com uma pequena sobra. Agora, se você estima um número paliativo ou vai ter muito e vai sobrar e você não vai usar vai perder ou você vai comprar menos e vai faltar. Então, é isso que nós pensamos. Jarinu hoje dobrou a população. Nós temos hoje próximo de 40 mil habitantes. É muito, né? Quando eu comecei a trabalhar lá há 20 e poucos anos atrás era 12, 13 mil habitantes com a mesma estrutura de saúde. Um pronto-socorro e quatro postinhos de saúde. Na verdade, eram três depois esse jogo no outro posto que é o do Primavera que é o quarto. Mas com quatro postinhos de saúde e com pronto-socorro essa população se concentra no pronto-socorro. Nós vamos pensar que isso tem que ser permeabilizado nos bairros porque as pessoas não se centralizem tudo no centro da cidade. Jarinu hoje não tem um hospital, então? Não. Depende muito de Jundiaí. Jarinu é uma cidade que tem uma unidade mista, a gente fala. Uma unidade mista que ela é internações de tempo de baixa temporada, né? Então, por exemplo, 24 a 48 horas você tem que, se esse doente não estabeleceu, você tem que transferir para referência que realmente nós usamos o sistema CROSS. não é Jundiaí em si, é uma região. Então, o sistema CROSS se você precisa de uma internação vai colocar você onde tem a vaga. Nós, quando fomos secretários, nós criamos um ambulatório de especialidade que não é a responsabilidade do município. Nós tínhamos duas especialidades. Aí, o NER, o município, o NER. Porém, eu falo que dinheiro investido em saúde é investimento, não é o NER, não é custo. Então, nós conseguíamos fazer 10 endoscopias por semana, nós tínhamos acupuntura 40 pacientes por semana, nós tínhamos endoscopia 10, nós tínhamos endocrinologia 25 pacientes por semana. Então, quer dizer, otorrino, urologia, pneumologia, esses médicos, eles vinham da cidade de fora, tanto de Bragança como de Itatiba, muitos de Jundiaí também, e atendiam lá uma demanda marcada e essa demanda, por exemplo, como que nós conversávamos, o que circula no meio médico é o valor de um plantão, um plantão de 12 horas, quanto custa? Vamos falar o número empírico aí, 500 reais. Aí, eu negociava assim com o especialista, você sabe que um plantão custa 500 reais, plantão bem pago e tal. Não é esse valor não, viu gente, eu estou falando, é 500 reais, é um pouco mais, mas hoje eu vou falar 500 reais. Quantas endoscopias você consegue fazer para mim por 500 reais? Ele falava, olha, por 500 reais eu faço 8. eu falei, não, faz 10, que eu te ponho aí, você vem em horário que você puder. Então, o cara vinha, trazia o equipamento, fazia endoscopia e ia embora. A mesma coisa acontecia com o mastologista, que é o câncer de mama, ele fazia 15 mamografias no hospital de referência, que seria lá no Pérola Bártida, na época, né, a gente conseguiu uma autorização para levar as pacientes lá, fazia, e ele voltava na outra semana trazendo o resultado e atendia mais 15. no decorrer de um ano e dois meses nós geramos todas as filas, sabe, não tinha mais ninguém esperando. Agora, quando tem, por exemplo, uma demanda de cirurgia letiva, que é a hérnia, que é a criptorquidia, quando o menininho tem uma bolinha só no saquinho, aquilo ali tem que ser feito de 3 a 5 anos, não pode passar dessa idade, por quê? Quando o testículo tem a temperatura do organismo, o menino vai ficando adolescente, ele começa a ter a sua ação endócrina, produzir hormônios. Se ele tiver a temperatura do corpo, ele pode se malignizar. O testículo tem que ser 3 graus abaixo da temperatura do corpo, por isso que existe a bolsa escrotal. Nós temos lá uma demanda de pelo menos 11 crianças esperando a cirurgia letiva. Aí, quando que vai ser feito esse cirurgia? Ninguém sabe. Oh, Deus sabe. Na nossa época, é umas coisas que acontecem, muitas vezes a autoridade sanitária não tem nem noção. Notificação de doença transmissível. Não existe mais, a gente observa onde está a notificação. Eu, como médico que atendo lá, quando eu sou médico lá, cadê o bloco de notificação? Não tem. Então, quando você atende, por exemplo, uma catapora, uma rubéola, uma conjuntivita infecciosa, tem que notificar. Você vai para a estatística pública. Pública. Então, quer dizer, por exemplo, essas coisas são protocolares e de rotina específica da atividade de atenção primária. Se isso não é feito, imagine as coisas importantes. Eu passo na rua, muita gente fala assim, doutor, eu estou precisando, meu marido tem um problema de próstata, está precisando fazer a hormonioterapia, custa dois mil e poucos reais, como é que eu faço que não tem aqui? Falei, olha gente, tem que ir lá solicitar, insistir, insistir. Não é pedir, gente, pedir não. Autoridade sanitária, quantas pessoas tem isso numa população de 40 mil habitantes? Uma ou duas? A disponibilidade do município tem que ser efetiva para isso. É uma vida. É a mesma coisa, você tem várias cirurgias infantis, convoca um colega que faça isso, faz um pacote e faz um mutirão. Nós fizemos mutirão de oftalmologia, tinha 800 pessoas na fila para fazer optimetria, saber quanto que é a visão. Nesse mutirão de 800, naquela época, foram quatro meses fazendo consultas com o oftalmologista, nós descobrimos, acho que, vinte e poucas cataratas. Quer dizer, por uma coisa, você leva a outra, aí já opera a catarata. O hospital de referência faz questão de receber isso. Com certeza. Porque eles recebem, eles recebem por esse procedimento específico. Então, eu vejo assim, o foco, quando eu fui escolhido para ser o candidato a prefeito, foi a saúde. Mas eu digo assim, eu me cerquei de outras pessoas especialistas em outros campos, como mobilidade urbana, uma cidade que tem 70 quilômetros entre um extremo e outro, tem quatro horários de ônibus, você fica perdido no horário. Ou você precisa ir na cidade para levar uma carta no correio, por exemplo, ou buscar uma mercadoria no correio, que a gente hoje não usa mais carta, né? Mas uma mercadoria, ela perde o dia de serviço, porque ela tem que pegar um ônibus por sete horas da manhã e voltar só às duas da tarde. Então, a gente tem um projeto de fazer os ônibus circulares com vans menores, para poder circular mais entre um bairro e outro, fazer um ponto central para fazer interseção do norte, sul, do leste e oeste, como tem em cidades maiores, com iniciativas simples, sabe? O pronto-socorro municipal, ele tem que ser equipado de uma forma que ele atenda realmente urgência e emergência. E os bairros periféricos têm que ter o pronto-atendimento lá no bairro, pelo menos durante o dia. Nos finais de semana, tudo bem concentrar no centro, onde a demanda é menor, mas o nosso projeto é quatro prontos-atendimentos, um em cada bairro, um no Maracanã, um no Campo Largo, um na Trieste e um no Primavera. Nesse pronto-atendimento, terá uma ambulância com a plaquinha Primavera, Campo Largo. Ela vai, se precisar levar o doente no centro fazer o exame, ela vai levar e vai trazer de volta. Mas ela vai ficar no bairro. Nós temos que monitorar essa cidade com câmeras. É a única cidade que não tem segurança com câmeras. Você vê, eu falo da saúde, eu já vou para a segurança. Por quê? Porque na falta da iluminação pública, é o acidente que acontece, é o risco de um assalto. Isso quer dizer, então a cidade não tem o básico. A gente escuta que tem muito roubo de carga, né, doutor, em Jarinu, e que a segurança está sucateada. Então, a monitorização 24 horas, a barreira paulista, que é uma vertente que todo lugar tem, pela presença de uma câmara 360 graus, inibe. Inibe. Nas portas das escolas, você não tem condição de pôr lá um guarda em cada escola, vamos supor, né, apesar que a nossa guarda municipal está com efetivo menos da metade da obrigação de lei, que é 1% da população. Se nós temos uma população de 40 mil pessoas, tem que ter 40 agentes municipais, guardas municipais. Nós temos em torno de 10, 12, se não me engano, 13 guardas ativas. Viaturas, doutor. Viaturas são duas, por exemplo, né. Então, nós temos que ter uma efetividade de câmeras, né, 24 horas, fazer a barreira paulista, né, nas entradas da cidade, como existe na cidade da região, os carros entram, são identificados, que carro é esse, de onde é. E nos bairros também, para dar tranquilidade aos pais, tem que ter esse monitoramento para que as pessoas sejam vistas, né, e protegidas. Uma central de câmeras, hoje em dia, é um domínio público. A cidade precisa fazer esse investimento, né. A cidade está crescendo, nós temos lá um distrito industrial extremamente forte, né, nós temos um entroncamento de grandes rodovias que cruzam Jarinu, né, nós temos a Edgar Máximo Zamboto, que liga a Ianguera, a Dampedro. Ali, carretas, são quase 60 carretas, em média, por dia, sai de Jarinu, do distrito industrial. Empresas de alta tecnologia. Nós temos um Senai, que foi construído, prédio, dentro de um terreno da educação, que simplesmente é ignorado pela administração. Ali seria a formação dos profissionais da cidade. Terminou o colegial, vai fazer o curso técnico, dentro da necessidade do distrito industrial. Porque o jovem de Jarinu não tem uma escola técnica. Aí, o que acontece? O distrito industrial tem 45 ônibus buscando mão de obra qualificada na região. Vai buscar em São Paulo, vai buscar em Campinas, vai buscar até em Guarulhos, Morato, Franco da Rocha, Campo Limpo, Várzea, em Jundiaí, porque não tem o profissional lá. O que significa criar esse Senai em Jarinu? Que as pessoas da cidade evoluam. Se as pessoas evoluírem, as famílias evoluem. Evoluindo as famílias, naturalmente, a cidade vai evoluir. É o que aconteceu em Jundiaí. Eu nasci em Jundiaí, a cidade tinha 60 mil habitantes. Você vê o que a cidade é, um fenômeno nacional. Quando eu era moleque, eu fui fazer cursinho em Campinas, vestibular, porque não tinha cursinho em Jundiaí. Com 17, 16, 17 anos, não tinha. Jundiaí hoje é um polo de desenvolvimento. Mas por quê? A cidade saiu do feudalismo. O feudalismo é de pai para filhos, não é? Exato. Nós não. Nós pensamos no futuro dos nossos filhos. Eu sou pai de cinco filhos. Três mais velhos, adultos e duas crianças. Eu digo assim, as minhas crianças convivem com as crianças da cidade que eu escolhi para viver. Porque, como eu morei muito no interior, tanto no sul de Minas, como lá em Goiás, no sul do oeste de Goiás, a gente tem aquele contato de cidade interior. E Jarinu reúne isso. É uma cidade interior próximo de tudo que tem de bom no estado de São Paulo. Então, é um lugar maravilhoso e de pessoas maravilhosas. É um segmento de Jundiaí em Jarinu. Famílias italianas, famílias holandesas, famílias alemãs. Então, quer dizer, uma cidade que tem uma tradição maravilhosa. Nós temos uma banda sinfônica na cidade, abandonada. foi criada com músicos maravilhosos. Nosso projeto é transformar essa banda num conservatório musical. Porque a gente fala o médico pediato falando de música. Sim, a música na formação da criança, ela faz a aceptação da razão. Então, quer dizer, você criando a musicalidade nas crianças nas escolas públicas, você fecha o desenvolvimento do raciocínio lógico. Música é matemática introvertida, né? Então, precisa-se dar atenção às crianças. Não deixar as crianças soltas, né? O esporte fundamental que elas tenham a área. As associações de bairros precisam ser valorizadas e fundamentadas dentro da lei para elas terem força. E, principalmente, criar uma Câmara de Vereadores de pessoas que tenham condições de exigirem o bem da cidade. E não apenas um apêndice da Prefeitura atrás de benefícios pessoais, né? Renovação é fundamental. E nós somos a renovação. É. Eu fui no Legislativo Donaire de Jarinu e o doutor falando da cidade, né? 40 mil habitantes a cidade não tem uma Câmara Municipal ainda, porque a Câmara não tem gabinetes. Para você fazer um ofício você precisa pedir para o corpo legislativo então assim você não tem um assessor para fazer um documento. Então, dá para perceber, né, doutor? Que a cidade ela cresceu mas ela não evoluiu. Parou no tempo. Ela parou no tempo. Então, dá para perceber também que o senhor tem um conhecimento muito próprio. O senhor sabe o que é Jarinu. O senhor não é um aventureiro. E olhando nas percepções gerais do senhor na infraestrutura da cidade o que o senhor vê que mais falta hoje em Jarinu? Olha, a princípio além das vias públicas não só urbanas como rurais vamos dizer da tecnologia a cidade a cidade é analógica você para pegar um documento da prefeitura é papelzinho então quer dizer nós queremos transformar essa cidade em uma cidade digital nós temos que ter acesso à internet para você ter uma ideia nessa campanha na pré-campanha a gente observou que todos os vídeos que a gente produzia muitas pessoas não tinham acesso porque a maioria das pessoas tem celular pré-pago se você baixa um vídeo você come os créditos e não tem acesso à internet gratuita para o wi-fi a gente tem que entender que hoje a internet é como água e luz nós precisamos em casa se eu falar de água 70% dos domicílios de Jarinu não tem água encanada não tem água encanada vocês acreditam que tem um bairro muito lindo chama-se São Luiz próximo do Roseral ali na zona sul de Jarinu eu já estou começando a falar zona norte zona sul porque nós vamos dividir a cidade de norte sul, leste e oeste vai setorizar setorizar porque na zona sul que é um bairro é o braço mais longo da cidade a adutora passa na via principal 50 metros não tem água encanada aí como é uma época de muita seca os poços que não são profundos secam aí o carro-pipa vai lá pôr água nas caixas d'água você sabia que tem carro-pipa em Jarinu e tem que pedir favor para o carro-pipa aí e faz 40 dias que esse caminhão está quebrado e as pessoas tem que pedir água dos vizinhos tem que implorar a carro-pipa não estamos falando lá no interior do nordeste não, não estamos falando aqui 50 km de São Paulo 20 km de Jundiaí 15 km de Atibaia então veja bem a calamidade na infraestrutura começa por aí esgoto a céu aberto nos bairros mais populares da cidade outro dia eu passando pela Edgar Máximo Zamboto até o bairro que chama Nova Trieste foi mexido no talude foi arrumado que era um matão danado nós fizemos um vídeo na pré-campanha criticando aí lógico fizeram um aplainamento lá e plantaram o grama porém lá no fim tem um esgoto o esgoto continua a céu aberto a canalização do esgoto não é feita asfaltos eleitoreiros 3 anos e meio de gestão de repente começam a fazer asfalto sem rede de água e esgoto e para algumas ruas não existe uma lógica não tem organização da pavimentação de cima para baixo agora tem asfalto na rua que a água desce trazendo o barro da rua de cima que vai levantar todo o asfalto não precisa ser um expert em pavimentação para saber que onde a água existe o asfalto não sobrevive mas infelizmente o planejamento não existe é um ponto que o doutor conhece ele trabalhou trabalhei na Sotapa Engenharia e quando asfaltou todo o centro de Jundiaí eu fazia apontamento da temperatura do asfalto e o meu meu primeiro chefe que na verdade me assinava lá era o doutor Jorge Iatim que hoje trabalha na prefeitura foi secretário de obras ele foi meu primeiro chefe o Jorge ia ser uma pessoa que eu tenho no coração que ele era um chefe maravilhoso e ele foi o primeiro patrão que eu tive eu trabalhava na Sotapa ele era o encarregado da engenharia depois a gente tomou rumos diferentes e o dia que ele descobriu isso já faz alguns anos que eu tinha feito medicina ele não acreditou ele falou mas você não ia fazer engenharia eu falei então acabei virando médico ele me encontrou de branco na prefeitura lá que eu fui fazer alguma coisa na prefeitura que eu trabalhei aqui na prefeitura de Jundiaí também e aí uma amiga minha em comum com ele falou você lembra do Jorge eu falei vamos lá quando ele falou nossa mas não é pedido você está vendo como que o mundo muda então a gente tem muito aqui eu venho em Jundiaí eu tenho meus amigos de infância nós temos grupos no WhatsApp de ex-professores do colégio Anapaz e dos colegas de classe então quer dizer é uma história muito real da capacidade da gente criar bons amigos e lutar nossa vida nunca foi fácil sempre foi muito difícil mas esses desafios que fizeram a gente desenvolver muita coisa com certeza através disso exatamente queria falar alguma coisa o contraste que tem Jarinu porque Jarinu tem a questão do ar é o melhor segundo o melhor clima segundo a Unesco do planeta o senhor me fala agora que tem esgoto a céu aberto os bairros populosos tem bairros lá com 6, 7 mil pessoas sabe esses bairros são pequenas cidades e aí o deslocamento das pessoas se você contrata um funcionário que mora no bairro da zona leste para ele trabalhar na zona sul ou você vai buscar ele e levar ou você não contrata o distrito industrial tem uma dificuldade de funcionários para você ter uma ideia justamente por conta da logística da cidade que não atende a necessidade do maior empregador da região e ali dentro para você ter uma ideia do distrito industrial são 18 quilômetros de vias de ruas entre as indústrias a L'Oreal fez o maior sistema de distribuição fora dos Estados Unidos 80 mil metros quadrados de área construída tudo dentro de Jarinu nós temos ali empresa que faz bateria de carro para Tesla nós temos painel de carro elétrico é tudo feito ali que vai tudo embora o Brasil 60 carretas por dia saindo de Jarinu e simplesmente a gente não consegue absorver a mão de obra qualificada dos jovens da cidade por uma falta de escola então a educação é uma vertente fundamental é a minha vertente pessoal que eu falo que só consegui desenvolver por conta que eu tive bons professores nós temos um plano muito bom para a educação inclusive valorizando os professores e efetivando através de concurso público porque o professor tem que ter garantias e ser muito valorizado professor é fundamental na nossa vida não existiria médico não existiria engenheiro não existiria jornalista se não tivesse o professor e eu falo não pode deixar acontecer o que está acontecendo nós vamos na educação na saúde em todas as atividades nós temos um plano de cargos e salários bem desenhado não é autoria nossa são espelhos que a gente viu em outros municípios que deram certo metas para que sejam atingidas pela meritocracia de cada profissional e simplesmente fazer o básico você vai na prefeitura você não tem um funcionário com um crachá você não sabe qual é a função dele o nome o endereço então quer dizer nós temos que começar identificando as pessoas depois uniformizando as pessoas depois treinando as pessoas o servidor público ele está ali para servir a maioria de primeira linha e outros precisam ser treinados para se transformarem o serviço público é difícil é mas infelizmente com essa possibilidade da informatização e da digitalização muita coisa não precisa de ter pessoas ali burocratizando a dificuldade nós temos que facilitar a vida das pessoas nós temos que conhecer as pessoas e nós temos esse projeto primeiro permeabilizar bem a cidade a gente já fez para criar esse programa de governo nosso nós fizemos várias pesquisas muito bem fundamentadas pesquisas assim qualitativas mesmo sabendo a necessidade dessa população de 40 mil habitantes em tese nós sabemos que a infraestrutura é uma demanda tão grande quanto a saúde você vê que a rua sem pavimentação ou a rua sem água esgoto e escura todos querem os 40 mil querem a saúde ela pode ser que muitas pessoas não usem a saúde local porém a facilidade do transporte e principalmente o acesso ao serviço público todos precisam então quer dizer vamos modernizar essa cidade sem inventar nada simplesmente por em prática o que já existe que legal esse sistema de smart city que é a cidade mais inteligente de maneira digital ele tem tomado muito corpo no Brasil principalmente que é um estudo da USP muito voltado hoje para gestão pública mas o que eu gostei de ver também é o senhor falando sobre o profissional que é o funcionário público e eu gostaria de perguntar para o senhor um grande problema que a gente tem é a questão do plano de carreira e também a questão dos estatutos próprios de servidores dentro do municipalismo o senhor tem algum plano relacionado a isso sim eu a gestão anterior a gestão atual tentou fazer uma mudança porque lá nós somos CLT com estabilidade quer dizer nós temos fundo de garantia sendo estável por que você tem fundo de garantia é totalmente é totalmente ilógico porque se você não então o que está acontecendo você tem fundo de garantia que é um direito do trabalhador CLT se ele for mandado embora ele tem o fundo de garantia se nós temos estabilidade para que fundo de garantia né porém a atual gestão queria fazer a mudança para estatutário porém regime único que seria o regime da previdência nacional isso eu fiz um belo pronunciamento na época e disse não nós temos que ter uma condição de criar um estatuto próprio e ter a previdência própria porque o estatutário com previdência própria como é Jundiaí como é Varza Paulista como é Campo Limpo Itupépa por que que eu falo isso porque muitos falam assim é muito complicado é muito enrolado dá muita burocracia eu acho que é o seguinte nós partimos do princípio que as pessoas tem que ser sérias e seguir a lei nós terminantemente contra qualquer atitude que possa levar a qualquer desvio de conduta se esse se essa previdência municipal for gestada ou gerida né por pessoas qualificadas certamente ela vai dar lucro não é que nem a previdência lá que eu contribuo há 40 e tantos anos né você falou que podia se aposentar já realmente mas você tem uma ideia se eu me aposentar hoje eu vou receber de fundo de garantia em torno de 200 mil reais de fundo de garantia depositado lá durante 40 anos de medicina e mais acho que 8 ou 9 de CLT normal aí como topografia escritura essas coisas tudo aí que eu fiz antes de faculdade bom numa conta básica tudo aquilo que eu contribuí hoje se eu tivesse feito poupança só não menos da poupança porque o fundo de garantia já teve uns anos aí que produziu menos rendeu menos que a poupança eu teria que ter pelo menos 1 milhão e 300 mas esse dinheiro foi totalmente mal feito a administração então eu acredito como nós estamos criando uma previdência própria ela tem que ser amarrada num sistema nacional de que a gestão dela porque anualmente todo mundo vai contribuir a prefeitura contribui e eu também o funcionário também chegou no fim do ano você aplica esse dinheiro há 30 anos que é o tempo de aposentadoria dos funcionários e num banco público pode ser o Banco Brasil ou a Caixa Econômica é sempre assim isso é lei esse dinheiro você pode aplicar em ações você pode aplicar que dê lucro para o fundo se você tiver gente que por acaso tem um desvio de conduta vamos dizer malandro ele vai aplicar por exemplo em PDV na Venezuela que é a companhia de petróleo que deu um prejuízo lascado e o custo ficou para postales dos correios mas se fosse aplicado em empresas boas os aposentados teriam renda grande no correio então o que eu observo é assim eu sou a favor a fazer essa previdência local para que as pessoas que aposentaram depois de 30 anos na prefeitura elas tenham um salário condigno com a função dela não diminua até melhore pode evoluir agora o que eu vejo quanto ao plano de cargos e salários eu tenho no nosso projeto um molde que foi feito em Blumenau o 14º e o 15º salário como é que seria na empresa privada o 14º salário seria da produtividade e o 15º seria da assiduidade você não teve licença você não teve atestado você recebe mais um salário no seu aniversário a mesma coisa que nós queremos fazer com a prefeitura nós queremos produtividade que a pessoa tem uma meta a ser atingida então por exemplo a classe lá ela tem umas aluninhas lá ele vai ter que ter tal grau nós vamos fazer avaliação mensal para os aluninhos e eles vão fazer as provinhas deles atingiu a meta no final do ano a professora vai receber o 14º ou a professora ou o funcionário ou o médico teve tantos graus e depois não teve atestado ou não teve licença lógico aí tem mais um salário o que acontece na maioria principalmente na educação é que tem uma sobra de recursos e a professora precisa gastar ou ela compra computador superfaturado ou ela compra uniforme superfaturado ou ela compra carteira que não precisava comprar e não equipa a escola então quer dizer o professor precisa de um computador ele escolhe o que ele quer com o salário a mais que ele vai vir aquele outro vai ter então quer dizer nós temos que dar autonomia para a autoridade que é o professor autonomia para o funcionário autonomia para todos porque cada um tem que ser o seu mérito desenvolver e trabalhar contente chama-se felicidade e produtividade e efetividade principalmente que show ainda na chuva uma coisa eu acho assim não é nada simples coisa simples de se executar e precisamos pôr em prática e pôr em prática você vê nós estamos falando aqui vários assuntos a gente não falou de nada astronômico nós falamos em diminuir a carga de comissionados exato que tem um custo absurdo diminuir a carga de consorciados e efetivar pessoas porque por exemplo eu estou morando em Jarinu porque eu prestei o concurso e passei lá eu era concursado em Campinas fui concursado em São Paulo em São Paulo fui concursado em Carapicuíba Mauá sempre fazia um concurso que a gente prestava antigamente podia ter quantos vínculos pudesse desde que a sua atividade não batesse o horário cheguei a ter vínculos seis vínculos públicos a lei mudou e o que aconteceu só pode ter dois então ultimamente eu fiquei com dois Campinas e Jarinu por que eu fui morar em Jarinu porque eu ia lá em Jarinu fazer o meu trabalho e eu via aquela cidade acolhedora as pessoas sempre indo no meu plantão e eu falei puxa vida é uma cidade boa de morar conhecia desde criança mas eu comecei a ter mais amizade lá e eu acabei me fixando em Jarinu se você tem outros profissionais da mesma forma vão se fixar em Jarinu aí eu encontro com meus pacientes no mercado eu encontro na rua eu encontro na praça você entendeu você vai passear no lugar tá lá então isso cria um vínculo e a cidade fica boa quando você não tem vínculo com a cidade você vai lá dar um plantão e foge vai embora nunca mais vê nós temos que efetivar o básico da cidade sempre quem segurou as pontas de todos os problemas de Jarinu foram os funcionários públicos e funcionários bons então eu acho assim não é porque existe uma turminha que não é legal vamos dar oportunidade para essas pessoas melhorarem mas existirá o grupo sindicante presente direto aquela pessoa que realmente não está enquadrada ela vai à sindicância aí ela vai ser treinada persistiu treinada não persistiu vai ser afastada do serviço público por que que não se faz isso por que porque se você demite uma pessoa que está na prefeitura ela nunca mais vai votar em você verdade como nós não somos políticos profissionais nós somos políticos por vocação como médico que eu sou por vocação realmente eu quero que as pessoas sejam eficientes e baseado nisso nós vamos pôr o programa de sindicante persistente não paternalista mas efetivo incrível doutor por que o senhor escolheu o PL porque o PL hoje representa a direita eu falo assim o que que é a direita a direita é aquela pessoa que levanta cedo trabalha sustenta a sua família quer que seu filho seja melhor que ele faz condições absurdas para seus filhos evoluírem isso é a direita socializar a saúde é uma vertente de todo mundo que quer porque como eu falo eu trabalhei muito para os meus filhos mais velhos que são três médicos os mais velhos para eles terem uma condição de estudo melhor que a minha meus pais me deram uma condição melhor que as deles meus avós eram italianos vieram para o Brasil para comer não tinha o que comer na Itália meu pai já foi um pouco melhor eu já fui bem melhor meus filhos muito melhor essa mesma oportunidade eu quero que as crianças da minha cidade tenham e o PL reúne isso reúne realmente as pessoas que são aguerridas ao trabalho não querem favor de ninguém não estão ali para pegar um cargo público sabe estão ali para se servir as pessoas que precisam e a hora que vai para casa vai com a consciência tranquila de que usou o poder político para melhorar a vida das pessoas é isso que eu acho que é o PL e é isso que eu luto e prego Jarinô é uma cidade de direita 70% dos votos foram para a direita na última eleição presidencial e a gente vai naqueles rincões bem humildes e as pessoas falam assim para mim doutor o Bolsonaro vem aqui quero uma foto com ele entendeu e o Bolsonaro fez um dia eu encontrei com o Bolsonaro eu falei para ele presidente eu entrei na política por causa do senhor sabe falei para ele assim porque eu sempre estive próximo da administração gabinete de prefeito mas eu nunca pensei porque a gente já tem uma atividade que é contato com o povo mas eu vejo que aquelas pessoas que estão lá só se apropriaram do poder para benefício próprio você não vê uma pessoa ali que fala assim estou aqui fiz alguma coisa não você vê as pessoas e o exemplo que ele deu durante esses quatro anos de mandato que pôs o Brasil em um destaque assim mundial nós não estamos falando da personalidade sim do legado que ele deixa o legado que ele deixa motiva a pessoa que é humilde trabalhar para melhorar sabe então isso eu falei olha eu vou fazer isso você tem uma ideia eu tenho atividades eu tenho uma empresa que trabalha com terceirização de serviços que faz saneamento em hospitais que tem dificuldade faz faturamento dentro da área de saúde e ela é lucrativa eu vou ter que abrir mão de muita coisa mas por quê porque eu acho que eu já estou que nem você falou já posso aposentar mas ainda tenho muita coisa que eu aprendi o senhor ama a sua cidade ama a minha cidade ama a minha região sabe eu vejo quanto que as pessoas que se dispuseram a fazer isso deu certo vamos quebrar esses grilhões do feudalismo ninguém pode se beneficiar e fazer carreira para sobreviver às custas de dinheiro público todo mundo pode progredir eu acho que a prosperidade é bíblica sabe tem que prosperar para a gente poder fazer mais pelos outros agora corta o coração você vê uma pessoa precisando de uma lata de leite em pó para dar um suplemento de uma alimentação de um bebê e a prefeitura dá metade ou pega uma cesta básica que já é pequena e corta no meio nós temos uma igrejinha no centro de Jarinu Nossa Senhora Aparecida e nós temos uma pequena cracolândia lá a gente passa pelo centro da cidade está aquele pessoal dormindo fazendo fogueirinha esquentando comida no centro da cidade são pessoas que precisam de atenção num dia de frio como é que fica isso nós que estamos com essa empreitada nós não vamos deixar essas pessoas desassistidas pelo contrário nós vamos observar porque ela está daquele jeito e o nosso serviço social vai ser efetivo de que forma quando a pessoa vem e solicita uma cesta básica eu acredito conhecendo as pessoas como eu conheço que para uma pessoa vir pedir uma cesta básica é um sacrifício porque ela está precisando do básico na vida dela então nós temos que dar oportunidade para essas pessoas começarem a ter dignidade e poder se sustentar sustentar seus filhos de que forma que nós vamos fazer isso nós vamos fazer isso colocando elas no mercado de trabalho informal por exemplo nós temos dentro de Jarinu pelo menos três ciclovias que são rotas de fazendas que as pessoas vendem bicicleta e por incrível que pareça passam mil e quinhentas a mil e oitocentas bicicletas por final de semana em Jarinu essas pessoas vão ser estimuladas a vender uma água mineral vender um salgadinho uma barrinha de cereais que o serviço social vai fazer para ele ter lucro e começar a ver que vende compra uma aguinha por um real vende por três então nós vamos estimular essas pessoas a começarem a produzir para saírem daquela limite da sobrevivência reinserir as pessoas na sociedade não só fazer o assistencialismo de oferecer a cesta está lá todo mês não o primeiro mês vai ser oferecido nós vamos trabalhar para que essa pessoa comece a produzir para ela mesmo e se sentir útil né é o 22 né gente é isso aí ó vamos fazer o W né olha aqui ó o W tá e o 22 para que a gente mude essa situação mas eu gostei que o senhor falou o senhor quer resolver o problema muitas cidades eles deixam lá o problema e a população jamais sofrendo junto né professor verdade e tupeva tá tendo um grande problema referente a isso verdade o que dá pra entender também segundo a fala do doutor Wagner é que em Jarinô tem um sentimento de impunidade assim a pessoa faz o que ela quiser e sentindo-se impune você vai se sentir numa terra sem lei você pode roubar você pode obstruir o direito do outro você pode oprimir as pessoas então assim percebe-se que o doutor Wagner ele vem com com o sentimento de da liberdade que é uma das bandeiras do PL pra cidade voz pra população trânsito social e dignidade né é uma situação que hoje precisa e olhando dentro das perspectivas doutor o desafio não sei qual é o sentimento do senhor o senhor vai pegar uma Jarinô que é uma Jundiaí de quando o senhor saiu daqui né Jundiaí o senhor disse que tinha 60 mil habitantes provavelmente caso seja eleito o senhor vai entregar uma Jarinô com mais de 60 mil habitantes né e aí como fica o sentimento é uma responsabilidade muito grande mas eu falo assim a evolução minha pessoal ela não é diferente de outras pessoas os desafios me fizeram desenvolver né eu conto sempre isso que quando a minha filha mais velha número uma Marina ela entrou na faculdade ela é estudada em Belo Horizonte era um valor muito caro a mensalidade e eu pensei logo vem o irmão né se ele entrar na mesma faculdade como que eu vou sobreviver pagando duas faculdades cara então eu fui me aprimorando de médico para empresário dentro da minha área e quando o meu filho número 2 entrou na faculdade eu já não estava tão com medo de dar conta do recado eu trabalhei muito para poder daí ele passou alguns anos entrou o terceiro tal quando entrou o terceiro eu já estava mais light né mas aí os desafios que nós encontramos na cidade muitas vezes ainda eu vou descobrir outros né porque eu sei que muita coisa está encoberta o mandato é dinâmico né é dinâmico mas eu falo para você com o meu perfil e com esse grupo que está comigo que são pessoas que sabem o que querem fazer e principalmente gostam de outras pessoas nós vamos resolver isso de uma forma muito verdadeira mentira e demagogia não faz parte do nosso vocabulário nós somos pessoas cristãs acreditamos em Deus temos muita fé mesmo eu sendo uma pessoa que fiz o meu mestrado em genética depois eu fiz administração de saúde pública todos os dois cientificamente postados mas sempre a presença de Deus esteve presente em cada dia do meu trabalho incrível em cada dia do meu trabalho eu não consigo imaginar que se eu não tivesse essa essa sobreposição de Deus nos meus dias eu teria o sucesso que eu tenho profissional e principalmente como pessoa como pai uma pessoa muito realizada e quero projetar isso para as pessoas meus professores falam assim meus professores da infância aquele menininho tal 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 realmente meus professores foram o que me conduziram aonde eu estou que incrível então eu falo para vocês façam o W lá em Jardim e o 22 para a gente mudar a cidade e também não esqueça do nosso grupo de vereadores tanto do partido novo como do partido do PL que são as pessoas que trabalham para se sustentar não estão indo para a prefeitura para ganhar um emprego todos lá são empregados no dia 7 de outubro nós temos aonde trabalhar então preste atenção nos nossos concorrentes se eles têm para onde ir nós temos mas nós sabemos que nós vamos pegar a cidade e vamos modificar isso tudo eu não sei se vai ser 60 mil habitantes Jarinu daqui a 7, 8 anos mas eu digo assim nós temos que ter um plano para a cidade um projeto de cidade eu tenho um referencial porque eu trabalho em muitas cidades pequenas eu olho o ponto de ônibus de cada cidade quando o ponto de ônibus é organizado a cidade é organizada com certeza se o ponto de ônibus é um telhado caído ou um buraco ou não tem o ponto de ônibus eu sei que a cidade é alargada e nós vamos deixar essa cidade bem mais bonita e muito mais organizada com certeza não esqueçam né votem no 22 façam o W e vamos mudar Jarinu é isso aí doutor a gente vai vai encerrando por aqui quero desejar dizer que foi um prazer imenso ter o senhor aqui todos vocês aí que são meus amigos que acompanham o povo de Calejados saiba que o nosso apoio direto está ao doutor Wagner e vote nele com certeza faz o W aí galera que vai ser um sucesso enorme né já virou um bordão já tá igual um candidato aí cujo já existe aí dentro da linha paralela ele faz o W o doutor Wagner faz o W faz o W isso aí então dê suas considerações aí Donário gostaria de agradecer o senhor por ter aceitado o convite gostei muito das propostas o senhor já vem apresentando a solução isso é muito importante acredito que a população de Jarinu quer isso e com certeza ali no dia 6 de outubro o senhor vai vai ganhar vai ter a vitória muito obrigado isso aí dê suas considerações sinais doutor olha agradeço a todos foi uma conversa muito boa gostei muito de vocês falo assim que nós no início da campanha nós tínhamos uma boa parte da população vamos falar aí 30% que ainda conheciam só o doutor Wagner como médico e diziam assim doutor Wagner você vai deixar de ser médico não eu nunca vou deixar de ser médico eu sou médico de alma e coração mas como médico eu quero ser o prefeito de vocês nos próximos 4 anos e transformar a saúde da cidade e transformar a vida de vocês muito obrigado a todos obrigado a vocês que estão aqui agradeço esse convite estou à disposição para qualquer outra oportunidade para debates estamos sempre abertos a nossa vida é limpa é aberta pode vir à vontade e mais uma vez vamos fazer o W e o 22 é isso aí muito obrigado a vocês também é o maior partido sabe administrar muito bem vai PL valeu